Frei Galvão, intercede por nós, bom irmão, cantamos por ti, Frei Galvão, teu dom foi viver. Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! A Palavra de Deus sempre iluminando o nosso encontro. Que você possa também se preparar, prepare aí o seu altarzinho, o seu lugarzinho especial de oração aí na sua casa. Bem-vindos, bem-vindas, gosto muito da presença de vocês, estou muito feliz. O tempo da Páscoa traz tanta alegria pra nós, tanta perspectiva de transformação, não é isso mesmo? Nós queremos ser sempre melhores. O Senhor deu a sua vida na cruz para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. É pra festejarmos e principalmente, nós estamos celebrando neste domingo, a divina misericórdia do Senhor. O Senhor é tão misericordioso que nos perdoa, que nos acolhe mesmo depois de tantas traições, de tantos erros, de tantos pecados. Somos, sim, muito cabeçaduras, não é, irmãos? Erramos demais, mas o Senhor está sempre de braços abertos como o Pai misericordioso que nos acolhe de novo. E hoje vamos nos inspirar na missão, olha, de Frei Galvão, nosso santo querido aqui de Guaratinguetá, e pedir sua intercessão para as nossas vidas. Eu convido vocês para participarem aqui conosco, deixem suas intenções nos vídeos do YouTube, que a gente sobe todos, depois de cada programa, depois de cada domingo, você pode deixar lá a sua intenção, que nós vamos pegar depois e colocar aqui também para todo mundo participar e rezar juntos. Nós queremos também dizer que você pode ligar para o 0300 2 10 12 10, contar a sua história, deixar aqui o seu testemunho, principalmente com o São Frei Galvão, intercedendo por você na sua vida. Tem muita gente que usou a pílula de Frei Galvão, rezou, fez a novena, pediu a intercessão e conseguiu muitas graças, né, por intercessão deste santo. Então, partilhe a sua vida conosco. Nós queremos, então, iniciar este momento celebrativo cantando. Cante comigo, solte a sua voz. Com o Senhor Jesus ao nosso lado, com a Santíssima Trindade nos envolvendo no seu amor, nós queremos rezar agora. Pedir para que este santo, nosso irmão Frei Galvão, nos ensine a santidade no dia a dia. Vamos rezar juntos? Deus de amor, fonte de todas as graças, por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Que eu me aproxime cada vez mais de vós e tenha uma vida de profunda oração e comunhão convosco. Amém. São Frei Galvão, isso mesmo, ensinai-nos a ter essa profunda comunhão com Deus. Vós que conseguisteis, sois o irmão mais velho na fé, podeis nos ensinar hoje também. Nós estamos meditando o tema caridade. Não há tema mais importante do que esse na nossa igreja, na nossa vida cristã. É importante que nós tenhamos capacidade de nos doar. Doar a vida ao irmão é o maior dos amores. Não existe amor maior do que esse, diz Jesus. Então a caridade é doar-se a si mesmo. E São Frei Galvão diz uma linda frase dessa forma. A caridade é mansa e benigna. Quem tem essa virtude não se afasta facilmente, não julga mal, nem se perturba por qualquer causa. E é capaz de ajeitar os ânimos e gênios mais descontrolados. É, Frei Galvão tem muita razão nisso. A caridade faz com que nós também busquemos a paciência, a tranquilidade. Porque ajudar o outro é parecer-se com Deus cada vez mais e o coração de Deus é sempre acolhedor. Sempre abraça aquele que sofre. Sempre abraça aquele que se afasta também. O Senhor sempre acolhe. Que nós tenhamos esse coração parecidíssimo com o de Jesus. Misericordioso. Frei Galvão tem razão. Assim nós não nos afastamos, nós não traímos, nós não deixamos Jesus de lado. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos nos abrir agora para receber a palavra do Senhor. A palavra nos ilumina, é fonte límpida de fortaleza para a nossa caminhada. Jamais se afaste da palavra do Senhor. E vamos preparar o nosso coração cantando juntos. Todos conhecem, então juntem a sua voz com a minha. Jesus está aqui, Ele está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sim, Ele está aqui, é certeza absoluta. Ele nos fala e nós ouvimos. Por isso, vamos agora acompanhar esta passagem lindíssima. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão na necessidade e lhe fecha seu coração, como o amor de Deus permanece nele? Filhinhos, não amemos só com palavras, mas por atos e de verdade. São João, nas suas cartas, ele é muito sincero. Ele é profeta também. Ele diz o que Jesus ensinou. Não amei as palavras. Então não adianta a gente ficar só falando também. Palavras são muito importantes. Palavras confortam o coração. Palavras libertam. Mas as atitudes, elas arrastam multidões. Elas transformam a vida. Portanto, quando virmos e percebermos alguém que está precisando de nossa ajuda, principalmente aqueles que não têm ninguém por eles, enfermos, pessoas que já não conseguem, já não têm a própria liberdade, pessoas que estão excluídas. Ninguém quer tocar naquelas pessoas. Ninguém quer participar da sua vida porque elas são consideradas páreas. Elas são consideradas pessoas intocáveis. São aquelas, para aquelas que somos enviados. Então vamos ser cristãos de verdade. Chega somente de palavras. São Tiago também, em sua carta, vai dizer, mas menos isso, não adianta uma pessoa que vem pedir comida para nós e diz, estou com fome e a gente só fala, eu vou rezar por você, que você mate a sua fome. Isso não é suficiente. Ou estou morrendo de frio. Ah, vá, que Deus possa dar coberta para você e aquecer você. Não, você também tem que fazer. Você tem que tomar atitudes. Palavras são importantíssimas quando são traduzidas em obras. Então nós contamos com você, começando por mim, você que nos acompanha, todas as pessoas que são movidas pela boa vontade, que nós aprendamos a arregaçar as mangas e fazer também a diferença neste mundo. Então, queridos irmãos e irmãs, suplicamos a ajuda de São Frei Galvão. Ó, São Frei Galvão, ajudai-nos a sermos caridosos e servidores para com os mais necessitados. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, mais pedidos estão chegando aqui para nós todos os dias. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser também deixar o seu pedido, nós vamos colocar aqui no ar para que todos os outros também acompanhem as suas orações. A nossa querida Nalva Rosendo, ela pede pela intercessão de São Frei Galvão, pela recuperação da saúde do esposo José Newton. Deus abençoe, Nalva, estamos rezando pelo José. Também a Ivone Rosa de Oliveira, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Um abração para todo o pessoal lá do Centro-Oeste, Mato Grosso querido. Pede por intercessão de São Frei Galvão, por todas as famílias e pela conversão dos pecadores. Deus abençoe, querida Ivone. E você também que está rezando aí conosco, coloque agora a sua intenção no coração de São Frei Galvão. Coloque pedindo ao Senhor bênçãos, tranquilidade, paz na sua casa, que o seu coração esteja sempre aberto à misericórdia e à caridade. Por intercessão de São Frei Galvão. Por isso, vamos agora rezar juntos a nossa ladainha. Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. São Frei Galvão, rogai por nós. Homem todo caridade, rogai por nós. Semeador da paz e do bem, rogai por nós. Servidor do pão da vida, rogai por nós. Filho amado de Maria, rogai por nós. Porta-voz do Evangelho, rogai por nós. Amigo dos pobres e enfermos, rogai por nós. Poderoso intercessor, intercedei por nós. Santo do povo de Deus, intercedei por nós. E convido você agora a fazer esta oração lindíssima comigo, pedindo a intercessão de nosso Frei São Galvão, para que Ele possa proteger a nossa vida, proteger a nossa caminhada. Sim, Ele que conheceu muito bem o nosso Senhor Jesus, teve fidelidade, acreditou na sua misericórdia e foi caridoso até o último momento, que Ele nos ajude também a crescer nesta fé e no aprendizado de como ser caridosos e misericordiosos no dia a dia. Meu caríssimo Santo Antônio de Santana Galvão, inspirai-nos com os vossos exemplos de amor e caridade aos mais excluídos e abandonados, a buscarmos a santidade de vida em nossa caminhada cristã. Vós fostes acolhedor dos pobres e oprimidos, consolador dos aflitos e angustiados, pregador fervoroso da palavra aos pequeninos, remédio espiritual aos enfermos e sofredores. Por isso pedimos a vossa intercessão, a Deus Todo-Poderoso, para que sejamos capazes de trilhar os vossos mesmos caminhos. Tendo sido construtor civil, ajudai-nos a reconstruir nossa casa interior. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor e pela Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria. Amém. São Frei Galvão, cuidai da nossa caminhada cristã. Queridos irmãos e irmãs, nos convidamos você também para um gesto concreto. Rezamos juntos, foi muito bom. Agora vamos colocar em prática tudo isso que nós vivenciamos no dia de hoje. Vamos fazer uma faxina em nossa casa, né? Que tal a gente ver quais são os brinquedos que estão ali sobrando, livros, roupas, e também por que não fazer cestas de alimento e tudo o que não precisamos para nós, tudo o que está em abundância lá em casa. Porque tudo o que está em abundância pertence aos pobres e abandonados. Conto com vocês. Vamos fazer essa faxina necessária e distribuir os bens que nos sobram àqueles que nada têm. Muito bonito, né, irmãos e irmãs? Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Obrigado por você rezar sempre conosco. Envie também aqui as suas sugestões, suas orações. E agora eu deixo esta bênção. A bênção para que você também seja a bênção a todas as outras pessoas com as quais você se encontrar neste domingo e durante este tempo pascal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São Frei Galvão, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você permaneça na paz, na tranquilidade, no amor. Que você permaneça no perdão. E misericordiosos seremos filhos de Deus. Seremos luz para este mundo. Então, vivamos a misericórdia, a caridade. Conto muito com você. Tchau, tchau. Fique com Deus. Reze por nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.